Olá amigos viajantes, vamos fazer um passeio de barco e bombinhas? Partindo da Praia de Zimbros, vamos até a Praia das Conchas, passando por 10 praias desertas. Esse passeio foi feito com a Zimbros e ecoturismo. Você também pode fazer esse passeio por trilha, dentro do Parque de Proteção Ambiental, que tem uma entrada no final da Praia de Zimbros. Vem comigo, esse passeio foi show! Então aqui é a Praia de Zimbros, lembrando que Zimbros é uma fruta, tá? Imaginem uma azeitona de cor violeta, é a fruta do Zimbros. Então a gente coloca em caixa, deixa ela durante 7 meses aí. Depois a gente retira e cada mil sementes vão dar 75 dúzias comerciais. Na Praia dos Zimbros, a dúzia da osta custa 17 reais, a dúzia. É mais barata do que o fardo de água mineral. No 15º dia, essa semente do marisco, ela vai colar em alguma coisa que esteja flutuando. Não importa. Podem ver que todas as boias têm marisco em volta. Então a corda tem essa função e ela tá boiando com as garrafas de Coca-Cola pra coletar mais semente possível, tá? Mas vai chegar o momento que essa semente vai pesar e vai também afundar a corda. A gente vai voltar, vai tirar a garrafa de Coca-Cola e vai deixar por um ano a corda. No final de um ano, cada corda... Tá vendo? Só ir ganhar na praia. Tem um portão ali atrás, mas vocês podem caminhar diretamente aqui, tá? Lembrando que é uma área de APP, uma área de proteção permanente. É proibido. Caixinha de música, cachorro, fogueira, barraca de camping, acampamento, tudo isso é proibido, tá? Não pode trazer cachorro, animal, nada disso. Então vem, faz um piquenique, volta, leva o nichinho de volta pra casa. Então, galera, quer tranquilidade, quer paz, pode vir pra cá, pode trazer celular, tudo que vocês quiserem, não tem perigo. A gente saiu até aqui, dá um quilômetro e meio, tá? Então a gente sempre diz, né, que até aqui é bem tranquilo de caminhar. Daqui pra frente tem que ter já de tênis, de mochila. E ali onde tá o casalzinho ali na frente tem uma lagoa de água doce. Então vocês podem tomar banho na água doce, que é a água da cachoeira. Ela é bem profunda a lagoa, tá? Profunda assim, ó. Tem dois, três metros, quatro metros, tem também profunda. E ali, ó, é a água doce, ó. A água da cachoeira que chega aqui, ó. De moca na praia também. Então aqui vocês podem tomar banho de água doce e salgada, se vocês quiserem. Ó, essa água que tá saindo aqui é toda a água da cachoeira. Aí, ó, se vocês vierem até a lagoa, tem uma trilhazinha de piscina. Dez minutinhos, que vem por trás e para aqui. Aqui é uma piscinona natural, né? Então aqui é um dos lugares também bem tranquilos pra ficar. Tá pra tudo, né? Então, assim, como acontecia, o pescador saía de casa e dizia, Olha, vou pescar e vou voltar daqui a dois dias. Daqui a dois dias ele não voltava, né? Ou até no final do dia ele não voltava, a família saía pra procurar. Às vezes já tava um, dois dias procurando ele, né? Não sabia onde tava. Porque muitas vezes ele caiu, tinha um acidente na pedra e era difícil saber onde ficava o corpo, né? Porque ele podia estar em qualquer lado da pedra. Então uma mulher de branca parecia uma senhora sentindo um cheiro forte de flor e sempre apontava onde esse corpo tava, né? Ela tá em tal lugar. E depois ela desaparecia. Então eles chamam ela da Santa do Parque, né? E eles têm um total respeito por essa figura aqui dentro, tá? Então eles colocaram o nome da praia de Praia da Santa porque era onde tinha mais aparição desse espírito. Praia número 7, a Praia Triste. Praia das Conchichos. É um estravo doente que tinha que ser punido porque ele era muito afiado e não tá praia com isso próximo que a gente vai ter o acesso. Praia das Conchichos.